É, pessoal, má notícia. A farra dos bancos digitais estão acabando, né? Com o tempo, o tempo está mudando as suas coisas. E hoje o C6 Bank anunciou que irá cobrar R$4,00 mensais para quem tem uma conta de pagamento. Mas não se preocupe também, pessoal. Não é todo mundo que tem essa conta e tem várias maneiras de ficar isento dessa taxa. E é sobre isso que vai ser falado nesse vídeo. Mas antes disso, sobre o conteúdo importante, é caso você não conheça o Cotema Life, não me conheça. Eu sou o João Leida. Eu peço que você se inscreva, deixe seu like, comentário abaixo também. E após isso, após terminar esse vídeo, entra no nosso canal para ver mais novidades e mais informações sobre bancos e cartões de crédito. Então, bora, pessoal. Para começar o vídeo, o C6 vai mostrar uma gravação no seu R&D e mostrar essa, com certeza, que é uma notícia ruim. Ele vai mostrar e falar um pouquinho para vocês sobre. Então, galera, foi aqui que começou a discussão do C6 Bank que está cobrando taxas. Como você pode ver, tudo que é de ruim acontece no Twitter. Então, ó, Pedro S. S. Novaes. São Paulo, C6 Bank vai começar a cobrar R$4,00 de taxa de manutenção de conta. Então, foi basicamente aqui que eu fiz sobre isso. Bom, o Banco Digital C6 Bank anunciou que vai começar essa nova cobrança, certo? E após isso, começou um alvoroso nas redes sociais, né? Com certeza, algo já de se esperar, né? Quando aumenta ou começa a cobrar alguma coisa também, as redes sociais começam a... Nossa, o pessoal começa a cair em cima disso, né? E, basicamente, o anúncio dessa nova cobrança é uma taxa de R$4,00, que vai ser mensais. Porém, você consegue fazer uma extensão disso. Caso você gaste, no mínimo, uma utilização no mínimo de R$500,00 em cartões, contratações de serviço, né? Que ele vai te oferecer algum serviço ou outro para estar zerando isso, desde serviços, seguros, empréstimos ou R$1.000,00 em investimentos. Bom, é o seguinte, pessoal. Acredito que você tenha uma conta corrente, como eu, porém, existem essas duas contas, né? A conta de pagamento e a conta corrente. A maioria das pessoas tem a conta corrente e esse valor que vai ser cobrado vai ser para quem tem essa conta de pagamento. Eu vou falar para vocês a diferença, basicamente, dessas duas contas, mas se você abriu diretamente ali no seu aplicativo do C6 Bank, é uma conta corrente que você abriu, né? Você tem agência, tem tal, é isso daí. Conta de pagamento, basicamente, a grande diferença entre essas duas é que ela não pode realizar operação de crédito ou financiamento, entre essas coisas. E ela, além dessa diferença, ela tem outra instituição de pagamento por trás, que não seria o C6 Bank, né? Outra instituição que está custeando ali, né? No caso. E a conta de pagamento você pode usar como conta salário também, para estar recebendo seu salário ali dentro. E o C6 tentou achar informação de quantas contas de pagamento o C6 Bank tem ativa hoje em dia, porém, como ele não tem essa obrigação, né? De falar sobre esses números, você não vai achar em lugar nenhum, praticamente. Mas o C6 Bank, ele tem uma carteira de 20 milhões de contas ativas. Só que na sua maioria, acredito que vai ser aquela conta corrente normal, né? Como a minha, como a sua, acredito, né? Porém, se você tem a conta de pagamentos, tem seis soluções para você estar fazendo desde hoje, né? Você pode cancelar o C6 Bank, cancelar sua conta do C6 Bank, e migrar para outro, né? Para outro banco. Pode ser o Banco Inter, Nubank, PicPay, entre outras carteiras digitais, ou bancos digitais, ou banco tradicional que você pode escolher, né? E também você pode gastar 500 reais no débito. Com isso, vai te livrar dessa mensalidade de 4 reais, contratar algum serviço que ele vai te oferecer lá dentro, contratar algum seguro, ter um K de investimento ou mais, com isso também vai te isentar, né? De pagar 4 reais, e migrar para uma conta corrente normal, porque essa conta corrente normal é gratuita, como eu tenho, como várias pessoas têm. Então é isso, pessoal. Tem a solução, vai começar a cobrar essa conta de pagamento, e você tem soluções para estar correndo disso, porque é 4 reais por mês, é pouco, né? Mas no final do ano, ou passando anos e anos, você está perdendo dinheiro de graça. Tchau, 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 tchau.